Ouvir a lata atrapalhado, versão brasileira, Sigma. Ouvir a lata atrapalhado, versão brasileira, Sigma. Toque, 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 quem está aí? Quem está aí? Eu sou o Romeu, que vida boa de se levar. Todos olham pra mim, querendo ser iguais. E eu querendo sempre mais, mais, mais. Eu sou o Romeu, todas querem me amar. Eu sou o Romeu, em meus braços querem estar. Eu sou o Romeu, você pode assim me chamar. Eu sou o Romeu, que vida boa de se levar. O Romeu, Romeu, Romeu. Comeu, comeu, comeu Comeu, comeu, comeu Comeu, comeu, comeu Vamos lá, garota! Um, dois, três, olhe bem para mim Quatro, cinco, seis, vida boa é assim Banho relaxante, gosto de tomar E para completar Garotas, 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 garotas Tenho tudo e nunca preciso esperar Todas elas querem namorar Eu sou o Romeu Meu negócio é amar Eu sou o Romeu Todas quero namorar Eu sou o Romeu Você pode assim me chamar Eu sou o Romeu Sou eu Romeu, Romeu, Romeu Romeu, Romeu, Romeu Romeu, Romeu, Romeu Romeu, Romeu, Romeu Romeu Mas que... Aí! Nossa, que nojo! Amigos, o que vocês viram agora não foi um sonho não Aquela era minha vida É, minha vida O que eu quero que vocês entendam é que aquela era minha vida Até outro dia É, até outro dia eu tinha tudo o que vocês possam imaginar Eu levava uma vida muito boa Então, de repente... Mal educados É, naquela família eu era o bichinho de estimação favorito Mas aí eles venderam tudo o que tinham e foram morar em Londres Aquelas crianças bobas, elas se cansaram de mim E aí decidiram arrumar um novo cãozinho em Londres Novo cãozinho, uma ova Eles me largaram lá sozinho com aquele empregado da casa E aquele preguiçoso me jogou aqui na rua E depois ele sumiu do mapa Esse lugarzinho é um lixo Vocês estão entendendo? Não tem nem banheiro aqui Onde é que eu vou fazer xixi? Mas tudo bem A vida é assim Uma hora você tem tudo E na outra hora Não tem nada O que você está fazendo aí, hein? Seu tampinha Está com sede, é? Senhor Veja bem, senhor Que papo é esse de senhor, hein? Você é tão metido à besta Que não pode nem falar como um cachorro de verdade, hein, seu fresco É que, na verdade, eu... Escuta aqui, ô estranho Você está querendo levar uma bifa, é? Está com sede? Você quer tomar água? A sede bateu? Essa torneira é nossa Ninguém toma sequer uma gota sem a nossa permissão O herói inglês e o guru aqui é que mandam Com licença Ah, seu pedaço, agora já podre Ah, você não estava lá todo colgado, dormindo em cima dos canos, não, hein? Ah, eu estava assim Mas olha só, cavaleiros Aí, ei, pessoal Por que esse almofadinho está chamando a gente de cavaleiros, hein? Minnie Ele está falando com a gente E você é uma gata Então fica na sua, tá legal? Não tenta ser um cachorro, não Oh, intervalo Por que você não cala essa sua boca? Vê se fica na sua Aí, ó, vamos logo Dinheiro, passa aí, vai Dinheiro? Mas... Mas como assim, dinheiro? Os ossos, seu idiota A gente está querendo os ossos É a nossa moeda do pedaço, sacou? Olha só E aí? Eu já vou embora, tá? Me traga uma faca Vamos dar uma lição nesse cara Não, peraí Calma, 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 calma Chefe, chefe, chefe Vamos usar logo uma espada Uma faca não é nada Não bota medo em ninguém Ei, ei, ô guru Esse meu punho aqui pesa uma tonelada Deixa comigo Eu cuido dele Tem que eu morro Quer saber o que eu acho? Vamos usar uma tesoura nele Nossa Esses caras são um bando de tapados Dá licença Pessoal Olha só Vocês nunca chegaram a machucar ninguém de verdade, não é? Tem razão Ainda não Mas... Vamos começar com você Não, não, não Pessoal, para, para Para, pessoal Para, para, para Pode parar Para, para tudo Não é sério Olha só pra vocês Vocês não parecem valentões Vocês sabem como valentões são hoje em dia? Sabe como eles são? Vocês estão até parecendo aqueles vilões de novela mexicana As pessoas estão cansadas dessas coisinhas previsíveis Vamos dar uma incrementada, pessoal Vamos esquecer o passado A vida passa bem rápido Como assim? Eu posso dar uma mãozinha Eu posso dar um visual novo para vocês Eu posso dar um estilo novo e único Mas o que que esse folgado aí está querendo dizer, hein? Vocês entenderam? Alguém entendeu alguma coisa? Eu não estou entendendo nada, chefia Olha só Eu vou dar um jeitinho no visual de um de vocês Só para mostrar como é que vai ficar Se vocês gostarem, me deixam ir embora E se não gostarem, podem me fazer em pedacinhos Pode ser? Ah, vamos Me dê uma chance Vamos lá Quem vai ser o primeiro? Eu já sei Ele, ele, ele Não, não, não Eu não Eu não quero ir Vamos lá, covarde Não enrola não Vai, você é o que mais precisa aqui Vamos lá Anda logo, vai É isso aí Lá vou eu Eu vou conseguir Deixa eu ver Olha só O intervalo está parecendo o cachorrinho de madame Então Próximo Então Vocês gostaram? Já sei É claro Um, dois, três Ah, essa é a primeira vez que a gente come uma coisa tão gostosa assim Que nojo Cara Onde é que você estava esse tempo todo, hein? Ai, Romeu Que outro tipo de esquema você? Pode ensinar pra caras como a gente Se troca, você é uma gata Negócios Negócios Pensem, pensem nisso E sabremos um negócio que Que atrai a cães como abelhas numa colmeia Assim vamos ganhar dezenas de ossos E vamos poder usar toda a nossa riqueza Pra fazer esses canos ficarem bonitos Eles vão ficar fantásticos Meus amigos Vamos viver a vida Pensem nisso Não teremos mais que viver nessa sujeira Um negócio Que tipo de negócio pode render tanto pra gente Desse jeito? Ah, um salão O salão do Romeu Hum? Yeah, yeah, yeah Vamos Vamos lá, meu amigão Vamos tentar Vamos lá Vamos lá Nós não vamos rastejar Vamos voar Vamos lá Vamos lá A vida tem que ser Alegre e divertida Eu quero estar um passo à frente Que o mundo me siga Hop, 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 hop Perante a nossa força Não há quem não se iniba É Nossas caudas se erguerão Nossas forças provarão Vamos lá Yeah, yeah Yeah Vamos lá Yeah, yeah Nossas caudas se erguerão Nossas forças provarão Vamos lá Yeah, yeah Vamos lá Não desista Só você querer Vamos, baby Eu disse, vamos, baby Não desista do seu sonho Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Corte curto ou chanfrado Você pode até deixar arrepiado Corte o bigode com cuidado O cabelo eu vou cortar Eu quero estar um passo à frente Que o mundo me siga Hop, 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 hop Perante a nossa força Não há quem não se iniba É Nossas caudas se erguerão Nossas forças provarão Vamos lá Yeah, yeah Vamos lá É, bebê Yeah Nossas caudas se erguerão Nossas forças provarão Vamos lá Yeah, yeah Vamos lá Yeah Não desista Nossas caudas se erguerão A CIDADE NO BRASIL 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 Olhem tudo isso aqui. Como é que vocês acham que eu paguei para deixar esses canos assim, com esse visual, com cara de casa? Pensem bem, eu paguei com os nossos ossos. Ei, quer dizer que não sobrou osso nenhum? Nenhum? Nenhum. Qual é, pessoal? A gente não ganha nossos ossos suados para ficar pagando por proteção. Esse cara não sabe o que está falando, eu vou cair fora daqui, guru. Adeus. Adeus, chefe. Vocês são idiotas, deixem de ser amadores, não adianta nada fugir. O Dom Charlie vai achar a gente, não importa onde a gente for. A gente está ferrado. A gente não pode fugir dele, a gente não tem escolha. Quer dizer, a não ser que a gente vá até lá e peça misericórdia de joelhos. É isso aí, vamos nessa então. Antes que o Charlie deixe a gente oco como tambores e a nossa orquestra comece a tocar. Ah! Mas afinal, quem é esse tal de Charlie? Ai, estou chegando de pãos vazias. Eu só espero que o Dom Charlie não me transforme numa omelete. Eu devia ter trazido o dinheiro do Dom Charlie quando ele pediu. Ai, como o Dom... Eu falo para todo mundo pagar as taxas em dia, mas ninguém me escuta. Eu acho que a minha barra vai ficar limpa. Ai! Quanta gente reunida. Será que o bicho está pegando? O que será? O que aconteceu agora? Por favor, Dom Charlie, por favor. Por favor, me ajude. É que minha vida está em perigo. Não se preocupe. Você pagou as taxas no prazo. Com a benção do Charlie, todo cão tem seu dia. Vá em paz, meu rapaz. Vá. Oh, Dom Charlie, salve Dom Charlie, o grande. Salve, Dom Charlie, salve, Dom Charlie, salve, Dom Charlie. Eu gosto. Ao contrário. No leste, ou no oeste, Charlie é o The Best. Charlie, esta semana, recolhemos pouco. Seu grande inútil, seu burro imbecil, sai da minha frente. Mas o que dá lá, está mais inútil. Salve, Dom Charlie. Já comeu? Saiu! Saiu! Gente, sem noção. Que história é essa que eu ouvi? A gangue do guru abriu um negócio e nenhum deles me disse nada. Um novo negócio com um novo chefe? E nem me pagaram as taxas semanais. Então aqueles pulguentos de lá não me pagaram ainda. Saco de pulgas! Seu inútil! O que foi fazer lá então? Você volta aqui com meio corte de cabelo e sem o pagamento! Como é que o meu braço direito deixa isso acontecer? Dom Charlie, com sua licença. Mas é que o guru e a gangue dele estão aqui. Sai daqui! Sobe na minha frente, seu saco de pulgas! Vai cuidar dos meus ossos! Volte agora mesmo para o seu posto! Anda! Vai logo! Fora! Lápido! Entrei! Se salve Charlie! Ascoltar-os! Essas são as minhas panteras! As panteras do Charlie! Piadinha! Apresentações! Silky-sunita! Nylon-aline! Oliester-padmini! Oh, vocês nem imaginam como essas três panteras são perigosas! Entenderam? Mas não, Charlie! Sinais, eu digo! De cabeça para baixo! Quem quer ser o primeiro a apanhar das minhas lindas panteras? Umidulite, sala de bilingue, minha mãe mandou escolher você! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem, charmoso, lindo, me segue, me segue, me segue, Shainu. Voz macia, palavras doces, acho que eu tô sonhando. Que que é isso, hein? Por que que tão brincando assim comigo, panterinhas, hein? Lindo, charmoso, só inúme e siga. Ah, já que estão aqui, por que que a gente não aproveita? Ah, panteras. Acabem com esses quatro aqui. Vem. Salve, Charlie. É o meu. Salve, eu. Nossa, que personalidade. Que nojo. O quê? Nada, Charlie. Eu trouxe o pagamento da proteção. Eu consegui. É meu e dos meus amigos. Olha, ele conseguiu. É, conseguiu. Quem é você? Apresente-se. Eu sou amigo deles. Meu nome é Romeu. Romeu? Como assim, Romeu? Essa foi muito boa. Não, não. O nome é tipo Romeu, entendeu? Romeu. É a mesma coisa. Romeu, Romeu. Tá bom, tá bom. Pode ser. Charlie, eu vim de longe só pra... Só pra poder falar com você. E eu tô o teu fã número um. Por favor, me solta. Eu gostei. Um fã. Ok, ok. O Charlie tem fãs por toda a parte. Eu gosto disso. Dá licença. Será que a gente pode ir embora? Por favor. Escute, Romeu. Miau. Matusi é novo aqui. Coloque uma coisa na sua cabeça. Eu sou... Uma pessoa perigosa. Sou tão perigoso que às vezes chego a ficar assustado comigo mesmo. Se você se meter com o Don Charlie, será o seu fim. Agora saia. Parado aí. Você é meu fã, não é? Toma. Eu vou autógrafo. Vai em paz, meu rapaz. Obrigado. 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 Don Charlie, Don Charlie, Don Charlie. Puxa em nua, agora já era. Don Charlie, Don Charlie. Don Charlie, Don Charlie, Don Charlie. Devagar, devagar. Don Charlie, peraí. É ele, é ele. Esse granqueirinho aqui. Foi ele que me expulsou de lá. Foi ele que não deu dinheiro na proteção, Don Charlie. Seu saco de pulgas. Está tentando me enganar, é? Seu querido mentiroso. Olha ali o dinheiro. Salve, Don Charlie. Salve, Don Charlie. Salve, Don Charlie. Cai fora. Hein? Cai fora daqui. Cai fora. Todo cão tem o seu dia. Um dia também eu vou ter o meu. Mas, que gente sem noção. Nossa, a gente teve sorte de escapar, hein? É, foi por pouco, pouco, muito pouco, pouco mesmo que a gente conseguiu escapar. Gente, eu acho que está tudo bem quando acaba bem. Se esconde. Pessoal, o que é que foi? Aquela era a carrocinha. De vez em quando, eles passam aqui no pedaço e pegam alguns cachorros que andam pelas ruas. Eles são colocados na carrocinha, são levados embora. E depois, a gente nunca mais ouve falar deles. Pessoal, me desculpem, mas eu estou indo embora. Tchau. Bastou um encontro com o Don Charlie, para o cara perder o juízo completamente. Mas que coisa, viu? Oi, eu sou o Romeu. Não, obrigada. Desde que te vi daquela vez, não consigo parar de pensar em você. Eu, eu acho que estou me apaixonando. Olha, não estou brincando. Estou apaixonado por você, de verdade. E eu faço qualquer coisa para provar. Só dizer, qualquer coisa. Qualquer coisa? Já que é assim, eu danço no Clube Moonlight uma vez por semana. Amanhã é meu show. Então, se você está tão apaixonado quanto diz, você vai subir no palco, na frente de todos e dançar comigo. É só isso? Tá bom, fechado. Espera aí, espera aí. Qual o seu nome? Laila. Espera um pouco. Espera um pouco, aí. Espera um pouco, Romeu. Romeu, dá para dizer onde você está levando a gente, cara? Muito desculpaço. Ei, mala. Aí, ô cara, desembucha logo. Por que você está andando cheio da moral, hein? Você está muito esquisito hoje. Você está todo cheio de graça, né? Por que você está se achando assim? Escuta, pessoal. Pessoal, o Romeu está amando. Ah, que horror. Mas quem é ela, Romeu? Vem, gente. Tadam! Essa baranga? Dá licença um pouquinho. A Layla é linda. Ai, ai, caramba. Quem tirou a cadeira que estava aqui? A Layla? Você não está batendo bem na cabeça, não. Você ficou louco. Seu porvento. Não podia ter achado outra garota, não, hein? Então, Charlie é louco por ela. Ela é namorada do Charlie? Claro que não. Ela nem olha para aquele cachorro sarnento. Mas como o Dom Charlie é louco por ela, ninguém se atreve a casar com essa garota, entendeu? Todo mundo aqui tem medo. Só um louco para contrariar o Dom Charlie, seu otário. Mas você é louco, né? Escuta aqui, amigão. O Charlie vai arrancar o seu couro para fazer tamborim. Quer saber de uma coisa? Você já era. Você está maluco. Você vai acabar morrendo na sargita, Romeu. Estou indo tal, vem tal, tal. Op, 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 op. Estou indo tal. Estou indo tal. Estou indo tal. Estou indo tal. Laila, eu amo a Laila. Eu dei minha lança lá. Ela vai dançar pra mim. Mas não tem bom que eu não tenho a honra de ver a futura senhora Charlie Muito bem Vai Vou dançar Vou, eu vou dançar Feliz estou Vou dançar Hoje eu vou dançar Nessa noite eu só quero dançar O seu coração eu quero hoje tocar Oh Laila, oh Laila Oh Laila, oh Laila Oh Laila, oh Laila Oh Laila, oh Laila Me deixa o coração Oh Laila, oh Laila Vou dançar Vou, eu vou dançar Feliz estou Vou dançar Hoje eu 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 dançarei Um ritual com cuidado Sonhos despertarei Corações apaixonados Um sorriso alimentando Paixões Vem comigo Transportar Emoções Oh Laila, oh Laila Oh Laila, oh Laila Oh Laila, oh Laila Oh Laila, oh Laila Te dou meu coração Oh Laila, oh Laila Vou dançar Vou, eu vou dançar Com você Vou dançar Hoje eu vou dançar Hoje eu vou dançar Hoje eu vou dançar Não, o que é isso? Laila! 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 Gente, me solta! É, Romeu, você já era. Escapou antes, mas hoje o Charlie vai dar um fim em você. Por favor, parem! Por favor, parem, tá machucando! Eu estou gostando! Agora você sabe o que acontece com aqueles que se atrevem a dançar com a minha Laila. Mostrem a ele! Por favor! Então, você quer dançar? Quer ser o Michael Jackson? Por que? Por que eu pergunto? Por que Laila não me ama? É o cara! Sarato, bonitão, herói, durão! Por que? Que ela me trata tão mal! Por que ela dança com esse idiota? Estando bem, até que eu sou bonitinho Olha só isso, eu sou um cara tão bonito Comparado a mim todos são feios Mas perto da Laila eu sempre falho O que é que eu faço, mãe? O que é que eu faço? Panteras, é o fim pra ele Ai, Charlie, para, por favor, para Eu não sabia que você gostava tanto da Laila Eu sou novo aqui, se você quiser Eu posso fazer a Laila se apaixonar por você Panteras, parem, eu digo, estarem Isso que você acabou de dizer Por favor, repita Peraí, peraí Olha, Charlie, se eu imaginasse que você gostava tanto da Laila Você acha que eu teria ido dançar com ela? Olha só, não se preocupa Eu sei como conquistar mulheres, não fica preocupado, não Eu vou conquistar a Laila pra você Só preciso de um tempinho Você tem a minha palavra de que a Laila vai ser a sua namorada Olha aqui, senhor espertinho Eu mesmo, eu Não consegui impressionar ela com meu visual lindo de morrer O que um salamento como você consegue Diga, diga Panteras, é o fim! Não, por favor, escuta só um pouquinho Você conhece muito bem as garotas Elas gostam de se fazer de difíceis Mas não se preocupe Um grande chefe como você deve ter muitas outras preocupações Deixa que eu vou cuidar dessas coisinhas pequenas Agora, por favor, me deixa ir E eu prometo que vou fazer da Laila a sua namorada Muito, muito em breve Deixa essas bobagens para as criaturas insignificantes como eu Relaxa, Charlie Calma Desculpa Eu só estou um pouco nervoso Só isso Ok Ok Se a Laila acabar sendo minha namorada Eu não vou fazer picadinho de você Tá bom Mas Todavia, entretanto Se você não fizer o que prometeu Imagina, Charlie Então Será o fim O fim O fim O fim Cara Você não tem chance nenhuma Você não vai convencer a Laila a namorar o Charlie Escuta aqui Toda manhã passa um trem aqui Levando mantimentos para o extremo sul do país Já está tudo arranjado, entendeu? Suba nele e suma daqui Quando você chegar ao extremo sul Pegue o barco a vapor Que vai para as ilhas andamão Se você tiver sorte O Don Charlie nunca vai encontrar você Adeus, Romeu Bom voyage Oh, Romeu Oh, Laila Vai lá Oh, Laila O Charlie Calma aí O Charlie Ei, vê se se controla E trate de mandar a Laila embora Vai Tá, 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 tá Oi Então Você não vai me convidar para entrar? Não Manda-lhe embora Vai Não, quero dizer Sim, sim, sim Entra aí Pode entrar Belo lugar esse aqui Ouvi dizer Que você tem dedos mágicos Faça-me ficar como nos seus sonhos Quero ficar parecida Como você me vê neles A Laila do Romeu É, agora é o fim Você é o meu amor 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 Você é tudo o que eu sonhei Você é tudo o que eu sonhei Que bom que eu lhe encontrei Que bom que eu lhe encontrei Eu posso ver no seu olhar Porque eu fui me apaixonar Você é tudo o que eu sonhei Você é tudo o que eu sonhei É o amor que eu procurei Que bom que eu lhe encontrei Linda A Laila do Romeo Você não quer me acompanhar até em casa? É o fim Você é meu bem Para sempre, para sempre Muito bem, todos preparados Agora Vai Uiva 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 Parem com isso Começaram de novo Três 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 Quatro E cinco Seis Eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu consegui Não, não, não Esqueçam Esqueçam Não, não, não Esqueçam Nem pensar Vai lá Faça isso Ganha por mim, Romeo Essa brisa longe levará a minha timidez O amor no coração Assim se fez Sempre que eu vejo você Quando eu vejo você Sinto que o amor encontrei Sinto que o amor encontrei Uuuh Uuuuh 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 Ah, tem que começar com essa grita aí outra vez Oito Nove 10, o Romeu ganhou! E é um novo recorde! Você ganhou meu coração Vou com carinho lhe entregar Venha correndo para mim Com meu amor eu vou lhe dar Você é tudo o que eu sonhei 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 O amor eu encontrei Foi divertido, né? Então eu acho que... Por enquanto... É boa noite Na primeira vez que nos vimos Você quis me beijar depois da dança Você lembra? Na próxima noite de lua cheia No mesmo lugar E desta vez Não vou dizer não Eu prometo O amor eu encontrei Tchau Tchau Tchauzinho? Mais pra quê? Caramba! Caramba! Não chega de mansinho assim, não! Tá fazendo o que aqui? Então, seu cãozinho Casanova Você já marcou o encontro pro Charlie? Já marcou, já marcou, já marcou, já marcou? Fala, 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 fala Peraí Eu marquei Eu marquei pra... Amanhã Amanhã? Amanhã à noite À noite? Na praça central Praça central? Foi exatamente isso que eu vim fazer aqui Então tá acertado Então vou acreditar e... Vou dizer isso lá pro Charlie Esse lance tem que rolar amanhã à noite mesmo, viu? É bom você ter certeza disso É claro, é claro Vai lá contar pro Charlie Pode deixar que eu vou cuidar de tudo pra ele Só me faltava essa Agora virou um barbeiro cupido Seu ajudante inútil O que foi que eu disse? Não, eu não disse nada que eu... Eu adoro ser útil Só isso, é... A gente se vê Eu sei, a gente se vê Eu já sei Ué, pessoal Me solta aí, vai Vocês ficaram completamente malucos Se o Charlie descobrir esse plano Ele vai acabar com a minha raça Chega, de xilique Calma Só tem que usar essa manta E agir com uma Laila na frente dele Só isso Escuta, Romeu, ensina ele Cala a boca Escuta A Laila Você só tem que insultar ele uma vez Tem que humilhar ele tanto Que ele nunca mais vai querer pensar em ver você Ela, de novo Entendeu? Ah, sim Eu vou acabar morrendo Escuta aí Você vai fazer e pronto Já falei Você está surdo Eu não vou Eu não vou Eu não vou Já faz muito tempo que você quer ser uma de nós, não é mesmo? Essa é sua chance Se você conseguir fazer isso direitinho Nós faremos uma coisa para você Tá bom? Aceitaremos você no grupo Um cachorro O Charlie O Charlie está vindo Vamos se esconder A gente tem que estar fora daqui O Charlie O Charlie O Charlie O Charlie O Charlie Estou trazendo uma flor Para lidar com muito amor Estou trazendo uma flor Para lidar com muito amor Vai, vai, vai Vai, vai, vai O que que você me mete é nisso? Meu amor, eu vou lidar Não negue, seu amor Não negue, seu amor Não negue, não negue Seu amor Para mim Não negue Para mim Laila Minha doce Laila Sou eu mesmo É você de verdade É claro que sou eu, seu saco de banha Quero dizer Eu sou o Laila Um presente Com muito amor Laila Eu sou o seu maior fã Não sou só o fã Eu sou o seu maior fanático Piadinha Eu, eu, eu amo você Já há muito tempo Mas você nem olha para mim Laila Eu tenho um monte de pôsteres Seus nas paredes do meu quarto Fomos feitos, fomos feitos Um para o outro Você aceita, por favor Ser a minha namorada? Vai logo, onda Namorada? Ah! Vê se se enxerga, seu cachorro sarnelto Você já se olhou no espelho hoje? Você parece um macaco bem sudo Seu cortão Regão Velho gaga Você nem sequer sabe falar com uma garota Só sabe balançar essa pança por aí o dia todo Namorar com você seria pior do que ser atropelada por um trem desgovernado E quer saber? Você é tão feio que eu não tenho nem coragem de olhar para essa sua cara de sapopoe Ela é maluca Agora ela já está exagerando E tem mais Você parece um completo idiota Como você pode sequer pensar que um dia eu vou ser a sua namorada? Você tinha que ser pendurado de cabeça para baixo e ser espancado Como você tem coragem? Devia ser cortado em pedacinhos e ser servido de alimento aos pocos Por que você não me quer? Por que você não me quer? Por que você não me quer? Laila, Laila, eu digo O que faço agora? A Laila, eu não gosto de cachorros bonitos Senão, nunca teria rejeitado um cão tão bonito quanto eu Como pode? Como? 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 Você me enganou Ai, para Seu traidor Você prometeu que a Laila seria minha namorada Bandeiras É o fim Ai, ai, ai Charlie, a Laila concordou em encontrar você mais uma vez Bandeiras Bandeiras O que você acabou de dizer? Repita Eu vou repetir Escuta, Charlie A Laila concordou em encontrar com você de novo Na próxima noite de lua cheia Lá naquele telhado onde ela costuma ensaiar as danças dela Destino Ai, 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 ai E que adianta? A Laila vai acabar me rejeitando de novo Panteras É o fim Charlie, por favor, não Ela não vai fazer isso de novo Escuta Eu sei que o primeiro encontro foi um desastre Mas ela concordou em te dar uma segunda chance Ainda podemos dar um jeito nisso A esperança não é a última que morre O que te falta é só um empurrãozinho Você tem que impressionar a Laila como nunca Na minha frente Você tem que ser maneiro, Charlie Maneiro Maneiro? Como assim maneiro? Maneiro, Charlie, maneiro Garotas gostam de estilo, sacou? Estilo, você diz Estilo Eu sou cheio de estilo Eu? Panteras É o fim Charlie, por favor Eu vou te ensinar como impressionar a Laila Fica frio Eu vou te deixar maneiro Como assim maneiro? Hã? Diga, diga Eu gosto disso Quando sentir que a paixão não consegue evitar Se de nada vai lhe valer Você deve relaxar Maneiro, maneiro Você tem que ser Maneiro, maneiro Você tem que ser Pare de ser bobo Jogue esse jogo Você tem que ser quente Conquistando essa gente Não seja tão durão Sinta com o coração As garotas gostam Meu coração Quer vê-la O tempo todo Pra conquistá-la Eu preciso saber O que vou fazer Maneiro, maneiro Você tem que ser Maneiro, maneiro Você tem que ser Charlie com Laila Laila com Charlie Eu vou levar, vou levar, vou levar, vou levar Ela comigo eu vou levar O meu amor a ela Vou declarar Nosso Jalinho bonitinho Vai completar Para o grande amor Conquistar 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 E daí Se quiser uma garota Ela o fará girar Esse é o jogo E não para Se quiser uma garota Ela o fará sonhar E o coração dispara Eu sei que o amor Já encontrei Laila é tudo Que na vida Eu sonhei Maneiro, maneiro Sou melhor Eu sei Maneiro, maneiro Sou eu Ouça o que eu digo Ouça o que eu digo Laila terá que me dar o seu coração Se não acontecer Não terá o meu perdão Eu vou ficar moderno Ficar maneiro No coração de Laila Serei primeiro Vai lá Para o grande amor Conquistar Não sei se ele entende Tem que aprender A amar Longa vida ao Charlie Haha, yeah Quando sentir que a paixão Não consegue evitar Se de nada vai lhe valer Você deve relaxar Olhem, sou maneiro Maneiro, maneiro Laila vai me amar Maneiro, maneiro É a escola do amor, baby Essa é a regra Relaxa, Charlie Maneiro Noite de lua cheia Hoje é a noite do meu grande encontro com a Laila E para o Charlie Um grande momento com a Laila O Charlie pode chegar a qualquer momento Tá bom, pessoal É isso Eu vou contar toda a verdade pra Laila Hoje à noite Toda Aí, seu maluco de pedra Ah, já esqueceu, é? Vou avisar só mais uma vez Sobe daquê Não, guru Eu amo a Laila Eu não posso mentir pra ela E, ô, cabeçudo Se o Dom Charlie souber disso Você Eu não confio no Charlie Não me importa Tanto faz Eu quero contar toda a verdade pra Laila Oh, oi, oi, oi Oi, Romeo Nossa, como é bom Cuidado Oi, eu... Essa é a noite do nosso primeiro beijo Se diga Au O que disse? Eu quero dizer Uau 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 Você tá um espetáculo Você é o meu amor Você é o meu amor É que... É que, Laila Eu tenho que te contar uma coisa Sabe É que, na verdade Eu queria... Não olha Você é meu bem Pra sempre, pra sempre Olha só, o que eu tô vendo? Ficou com ela, hein? Ah, Chaynu, dancei Você já era o Romeuzinho Você quebrou o trato Enganou todo mundo aqui Você enganou principalmente o Charlie Peraí, Chaynu Você fez um trato, prometeu pro Charlie Que faria a Laila namorar com ele E pelo jeito isso não vai acontecer Você acabou roubando ela pra você mesmo O que? Do que ele está falando, Romeu? Escuta, minha ex-cunhada Esse aí é um conversinho de mão cheia Conta pra ela Por que que tá me olhando com essa cara? Romeu O que ele falou é verdade Você prometeu ao Charlie Que eu seria a namorada dele Laila, eu posso explicar É que eu não tive escolha Sim? Ou não? Não Sim Mas eu posso explicar Tá vendo? A verdade cada vez não falha A partir dessa noite eu nunca mais quero ver sua cara de mentiroso Laila Laila, por favor É que eu... Não é bem isso Espera um pouco, Laila Agora você só levou um tapa Espera só até o Charlie saber disso Você já era Fica esperto que você ter uma roubada E quem mais cumpre o que diz Deixando a Laila no telhado E avise a sua mãe que o Shainu esteve aqui E tenho dito Corre, 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 corre Corre, corre, corre Você, você, você é um idiota Por sua culpa Agora todo mundo tem que correr Ah, eu não acredito Corre, corre, corre Ah, eu não acredito Randeras! Foi mal, foi mal. Randeras, ataque! Randeras! Pessoal, eu diria que elas são demais. Foi só olhar pra você e eu conheci o amor. Eu descobri o verdadeiro amor. Esse amor que é uma coisa de louco e toma conta de mim. Poderia até morrer por você, meu amor. Eu descobri o verdadeiro amor. O que é que foi para essa gata? Ah, mas eu sou um rato. O que será que ele quer? É, seu canguruzinho. Que jogo é esse afinal, hein? O que que você quer? O que foi? O que foi? Mas o que que é isso aqui embaixo? Pra que que serve esse xixi? Jainu! Tchauzinho! Hã? Ai, caramba! O que que é isso? Hã? Ai, acho que é meu filho! Ah! Nenê! 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 Eu vou pegar você! É! Toca aí! Ouviu? Oh, não! Oh, meu! Desta vez não vou poupar você! Se você for um filho de um cão, tenha coragem e lute comigo! Vamos lá! Me faça feliz! Você acha que um saco de pulgas ridículo como você ama a Laila mais do que o Dom Charlie? É claro, Charlie! Eu amo a Laila um milhão de vezes mais do que você! Como você ousa! Se chegar a tocar em mim, eu vou fritar você numa omelete pra eu comer no meu café da manhã! O que foi? O que foi? Vamos lá! Você primeiro! Nada disso! Você primeiro! Não! Você primeiro! Não! Você! Você primeiro! Você primeiro! E se você tocar em mim, cara? Vai lá! Você primeiro! Vai! Você primeiro! Ai! Você primeiro! Tá tudo bem, então! Tchau, tchau! Nananana! Mamãe! Pra onde você vai agora? Oh, não, de novo, não! É o fim! Não, uma carrocinha! Eu adoro a carrocinha! Sorte sua! Tô caindo fora, que chegou a minha hora! Vamos lá, vamos lá! Temos muitos cachorros pra recolher! Fica de olho naquele lá na sombra! Ele tem dado muito trabalho pra gente! Mas onde será que ele... Daquele lado! Olha lá! Olha lá! Ali! Atrás dele! Atrás dele! Vamos lá! Ele deve estar por aqui! Não deve ter ido muito longe, não! Fique de olhos abertos! Ele tem que estar por aqui! Mas onde será que ele se meteu? O quê? Vem cá, vem cá! Calma! Nossa, que feriu! Só se corre tão rápido duas vezes na vida! Numa corrida olímpica ou correndo da carrocinha! Calminha aí, bichão! Calminha! Esse está preso Deixa ele escapar Vambora Não tem mais por aí Ainda tem espaço para colocar um montão Vamos continuar procurando É o Romeu É o Romeu pegar o Romeu Essa mão Que isso Que isso cara É o Romeu Mas como é que eles pegaram o Romeu O Romeu foi pego por minha causa Olha isso Olha não foi culpa minha Ai coitado Oh meu Desastre duplo Os caras da carrocinha me encurralaram e estavam para me pegar Mas o Romeu pulou na frente e me tirou de lá Escutem aqui seus pestes Tirem do caminho o humano que está vigiando Eu aqui cuido do resto Vamos O Romeu pulou na frente e me tirou de lá você agora não tem a dom charlie está em cena fique na paz meu rapaz você está trabalhando Carrocinha. Vamos lá, Charlie. Mas... onde é que eu vou arranjar um grão? Salvo por um filho Abra a licença O que foi? Não está feliz, meu aprendiz? Obrigado, Charlie Obrigado por me salvar Não, Romeo, não Eu é que tenho que te agradecer Você foi lá e me salvou da carrocinha Mesmo depois de tudo que eu fiz Romeo, você é uma figura e tanto É, pode crer Eu não odeio ninguém, Charlie Eu só amava a Layla Só isso Mas agora Eu acho que eu a perdi Eu não posso viver sem ela Mas tudo bem Muito obrigado por tudo Mas eu acho que eu tenho que ir embora daqui Por favor Romeo, não vá embora não Romeo, escuta Não se preocupe A fila anda é assim mesmo Amigão É isso aí A vida é assim Elas vêm E elas vão Para, corta essa Eu não quero saber de mais nada Me deixem ir embora Sem a Layla na minha vida Nada tem sentido Romeo Romeo Eu vou sentir sua falta O que fazer Como eu vou viver Sem você Meu amor O que fazer Da vida Da vida Sem você Meu amor Seu cabeça de magre Estava fugindo com o rabo entre as pernas Seu peste Romeo Laila Escuta, Romeo Você é um grande tolo Você está deixando sua amada Layla para trás Mas Charlie Eu enganei a Layla Achei que sem noção Seu amor era verdadeiro Então como pode ter enganado Romeo Eu cortei tudo para Layla E ela entendeu a história toda Você é o maior tolo que eu já vi Mas mesmo assim A Layla ama você loucamente A Layla é sua Ela é só sua Não é do Nick Não é do Dick Ela é só sua Piadinha Mas verdade Vai Vai com ele Layla É Vai lá Layla Vai Vai lá Vai Onde foi que eu já vi isso antes Essas coisas são assim mesmo? O que a gente pode fazer, hein? Eu te amo Final feliz A vida que eu levo Não quero outra igual Com você me sinto tão feliz Sei É o amor É isso, sou o Romeu, baby Você pode assim me chamar Sou o Romeu Sou eu É o quê? É o mesmo